Agora estou resolvido, larga a mão da bebedeira De tanto viver caído, machuquei minhas cadeiras Com essa marmada pinga, eu vivo fazendo a beira E um dia durmo em casa, quatro ou cinco na cafeira Uma pinga com limão, diz que cura resfriado Pois eu bebo a vida toda, vivo sempre ingripado Com essa marmada pinga, vivo sempre machucado Meu nariz já anda torto e meu corpo arrebenta Nesse domingo passado, o fogo foi repetido Em vez de eu beber caninha, fui eu quem fiquei vivido Eu caí sem esperar, no capim fiquei sentido Os cachorro me lambeiro, que até hoje eu sou lambido Eu caí no sábado à tarde, levantei domingo cedo Quando eu entro na cachaça, de nada eu não tenho medo Hoje estou com uma pedra, quase rebentei meu dedo Os cachorro me juntaram, comecei grita tão feio Um dia eu vi caninha misturada com licor Me subiu pela cabeça, comecei a passar o doutor Me deram uma chacoalhada, ainda devo esse favor Nunca mais tive cachaça, obrigado meu senhor